Nesse vídeo eu vou te falar a previsão de pessoas que vão ser chamadas nesse próximo concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, que envolve os estados do Amazonas e de Roraima. Então presta atenção nesse vídeo. Vamos juntos! Fala pessoal, eu sou o Fábio aqui do Sou Concurseiro e Vou Passar. Eu não sei se você tá sabendo aí, tá vindo o concurso público do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, né? É uma grande oportunidade. E agora pra quem tem ensino superior, tá? Não existem mais cargos de nível médio nesse concurso. Então eu tô batendo bastante nessa tecla, porque tem muita gente que tá mandando mensagem pra mim e, poxa, Fábio, mas eu só tenho ensino médio. Cara, com ensino médio você não consegue. Então se você tem ensino médio, faz um curso de tecnólogo. Se esse curso de dois anos, qualquer curso de tecnólogo é aceito no Tribunal Regional do Trabalho. Você tem que, pelo menos, dar início ao início de um tecnólogo desses, tá? E aí é o seguinte, pessoal, olha só. Venceu já o concurso anterior do TRT, tá? E foi já imediatamente autorizado um novo concurso. Eu vou explicar o porquê. Temos um novo concurso porque o TRT teve, esse ano de 2023, o reajuste, os servidores tiveram reajuste de 18%. Esse reajuste vai ser pago em três parcelas, então em três anos consecutivos. 2023, 2024 e 2025. 2025 começa a ser pago a última parcela desse reajuste, tá? E aí, pra você ter ideia, a última parcela envolve o quê? Um servidor que vai se aposentar, na última parcela em 2025, ele vai se aposentar com 22.301 reais. 22.000 reais. Então, o que que tá acontecendo hoje dentro do TRT? Existem muitos servidores do TRT que vão se aposentar, já estão com tempo para se aposentar, tá? Já tem tempo para se aposentar. Só que eles estão aguardando essa terceira parcela, tá? Desse reajuste para se aposentar ali com o salário máximo ali, que é 22.000 reais. Então, pelas informações que eu posso trazer para vocês, são 80 vagas. Mais 80 vagas para chamar de imediato ali e tal, mas existe uma previsão de chamar pelo menos 200 ou até mais de 200 pessoas em relação a todas essas pessoas que vão se aposentar no TRT nos próximos quatro anos. Porque quatro anos é o prazo de validade do concurso. Então, o concurso, ele é publicado, acontece, nós contamos quatro anos, né? Dois anos prorrogável por mais dois. Quatro anos é o tempo de validade do concurso. O que é esse tempo de validade do concurso? É o prazo que o órgão tem para chamar as pessoas que estão na lista de aprovados. E isso acontece muito em concurso de tribunais. O seguinte, você não passou ali no número de vagas. Você não passou no número de vagas. Você era 80 vagas, você passou lá em 200. Tem muita gente que esquece o concurso. Tem muita gente que passou em 200, mas deixa o concurso para lá. Gente, eu vou dizer para você, o TRT não liga para ninguém. Ele não manda mensagem no WhatsApp. Ele publica no diário oficial. Quem apareceu, apareceu. Se não aparecer em 30 dias, se você, ele fez a nomeação, ele te nomeou no diário oficial da União, e você em 30 dias não apareceu, o TRT chama outra pessoa. Olha só, eu sou a prova viva disso, né? Eu passei no concurso público do Tribunal de Justiça do Amazonas. Eram cinco vagas no Tribunal de Justiça e mais um cadastro de reserva, tá? E aí eu passei no 25, eu fui o 25. Beleza. Eu todo dia ligava para o órgão. Todo dia eu ligava lá para o setor pessoal. Oi, tudo bem? Eu sou o Fábio. Tem como me informar qual a colocação que está aí o cargo de analista do judiciário? Aí, não, seu Fábio, não tem ninguém. Aí, no outro mês, eu ligava de novo. Mudava a voz, né? Alô, aqui é o João. Qual é a posição que está, né? Chegou uma época que eu me lembro que até a mulher que atendia lá no setor pessoal do Tribunal de Justiça já reconheceu, seu Fábio, eu sei que é o senhor que está ligando. Ela não chegou na sua vez, não, né? Então, por que eu estou contando essa história? Porque essa mulher que eu fiz amizade com ela, onde eu ligava frequentemente, eu estava bem jogando bola, jogando bola, jogando futebol e tal. E aí, meu telefone tocou. E aí, tocou meu telefone, estava lá, né? TJ 10, eu tinha 10 números de lá. E era justamente aquela mulher lá. Seu Fábio, a sua nomeação no Diário Oficial saiu, o soldado não apareceu aqui para tomar aposta, vai perder a sua vaga. Eu falei, o quê? Que eu não estou nem sabendo. É, saiu no Diário Oficial. Gente, a mulher, ela não tinha obrigação nenhuma de me ligar, tá? Ela não tinha obrigação nenhuma de me ligar. Mas ela me ligou, por consideração ali e tal. Viu que eu já estava para perder o prazo. Então, quase que eu perdia esse cargo no Tribunal de Justiça. E eu sei que no TRT, agora, vai acontecer isso, tá? São 80 vagas, mas o TRT vai ficar chamando todo ano pingado. Fábio, mas eu tenho que ficar acompanhando? Tem, tu não quer ganhar uma remuneração de mais de 14 mil reais por mês? Então, tu tem que ficar acompanhando, minha gente. No último concurso, eu não me lembro a quantidade de vagas, mas, cara, era muito cadastro de reserva só. Eram 10 vagas ali, não tinha muita vaga não no último concurso do TRT 11, tá? Cara, venceu o concurso agora, chamaram 265 pessoas. Para te ter ideia, né? É 265 pessoas. Então, vai por mim, minha gente. É uma grande oportunidade esse concurso, tá? E procura focar nesse concurso para te ter ali, colocar teu nome na lista de aprovados. Tu entrou na lista de aprovados, tá? Cara, tu tem chance, tá? Lógico. Tu passou na lista de aprovados, tu está na posição 1.890. Aí esquece essa porra, que aí o TRT não vai chamar 1.800 pessoas. Mas, sei lá, gente. Tu passou em uma posição de 300, até a posição de 500, cara, tu tem chance. Tu tem chance, tá? E até porque está acontecendo muito agora, nesses órgãos, de um órgão utilizar a lista de aprovados de outro. O TRT fez isso agora, tá? Ele já não tinha mais ninguém para chamar do seu concurso, ele utilizou a lista de aprovados lá do TRF. E está tendo muito isso, tá? Mas outros órgãos do Poder Judiciário Federal utilizar a lista de aprovados de um com outro concurso, tá? Isso também pode acontecer. Tudo pode acontecer, na realidade. Só que só vai estar nesse jogo quem entrar. Quem entrar para estudar, quem entrar para se esforçar. E é isso que eu quero que você realmente faça. Eu não quero que você fique para trás. Bora fazer o seguinte, gente. Talvez você não saiba para onde começar, não saiba o que fazer. Abaixa aqui nesse vídeo, aqui na descrição, tem uma série de materiais que eu estou disponibilizando aqui para vocês. Tem um edital já, verticalizado, uma planilha no Excel, um edital de controle até de estudos, gratuito para você baixar. Tem o Raio-X TRT, que é um levantamento que eu fiz com todos os meus professores aqui do seu concurso que eu vou passar, que são com os assuntos ovos de ouro, os assuntos mais importantes, já utilizando como base a Fundação Carlos Chagas, que é a nossa banca que vai fazer esse concurso TRT. Esse Raio-X está um material incrível para ajudar você a já saber quais são os assuntos mais importantes. Inclusive, tem questões que a gente identificou, questões da FCC sendo cobradas ali em cinco concursos anteriores, de concursos de tribunais. Gente, cara, a gente colocou essas questões no Raio-X também para você ver muitas dessas questões que estão no Raio-X que provavelmente vão estar na tua prova. E para terminar, a gente está com o desafio 7 dias. O desafio 7 dias, cara, está todo mundo falando desse desafio, parabenizando, está muito legal, 7 dias intensos ali para eu fazer você pegar um ritmo de estudos, onde eu te ensino metodologia de como estudar, como memorizar, como organizar os teus materiais estudados. Tem plano de estudos, tem simulados. Gente, o desafio 7 dias está incrível, eu te garanto, eu te garanto. Vê aqui na descrição desse vídeo o que te interessa, o que a gente pode te ajudar. Cara, vamos juntos, o que mais eu quero ver é você trabalhando no Tribunal Regional do Trabalho, tá bom? Cara, comenta aqui alguma coisa, que graças a esses comentários eu gravo conteúdos, tá bom? Então, graças a essa interação toda de vocês, eu estou aqui muito feliz de estar vendo que a gente está envolvendo vocês em relação a esse concurso. E não é um concurso que vai gerar só a tua aprovação, vai gerar a mudança de vida para você e para a tua família. Porque ganhar uma remuneração dessa daqui inicial, R$14.000, hein? Ô papai, ajuda, não ajuda? Meu muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho